Olá, pessoal! Tudo bom? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer esses marca-páginas que eu já tinha prometido num vídeo anterior, quando eu ensinei vocês a fazer esta capa, que é uma capa pra você, que você pode usar na sua agenda, no seu caderno, no seu livro ou na sua bíblia. Então, quando eu ensinei a fazer essa capa, eu falei que eu ia ensinar também a fazer os marcadores de páginas, e é o que a gente vai aprender hoje. Vocês vão ver que é super, super fácil e ficam bem bonitos. Então, vamos aprender a fazer? Vamos conhecer a lista de materiais. Você vai precisar de tecido, eu estou usando tecido de algodão, pedaço de papelão, eu estou usando uma caixa de sapato e um outro papel, assim, um pouco mais fino, e eu estou usando uma caixa de leite. Cola para artesanato, pincel, tesoura, caneta e régua. Você vai precisar, assim, de argolinhas e esses terminais que servem pra fazer acabamento em pulseira. E pingentes. E todo esse material você encontra em lojas que vendem material pra fazer vegetaria. Caso você tiver algum brinco e perder o par, você pode até mesmo estar utilizando um brinco ou um pingente de uma pulseira ou de uma corrente, por exemplo, que você não usa mais. Agora, você vai recortar duas peças assim. Uma no papelão mais grosso e outra num papelão mais fino. No caso, eu estou reciclando uma caixinha de leite. O comprimento vai ser de acordo com o tamanho do seu livro, do seu caderno, da sua agenda. Esse daqui tem três de largura e esse daqui tem dois e meio. Então, eu diminui meio centímetro dos lados. Meio centímetro aqui e meio centímetro aqui. Então, aqui deu no total um centímetro. Porque foi meio centímetro aqui e meio aqui. E aqui, apenas meio centímetro. Então, agora, eu vou pegar aqui, ó, o tecido. Já recortei. E vou colar aqui nessa minha tira de papelão. Então, eu vou passar cola branca aqui. E assim vai ficar essa primeira peça. Vou deixar ela de lado um pouquinho pra trabalhar na outra peça. E esse daqui é aquele pedacinho da caixa de leite, ó, que eu já encapei da mesma maneira como eu encapei esse daqui. Não tem segredo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar essa parte aqui nessa daqui. Pronto. Agora, a gente vem com essa peça aqui, ó, que é o terminal, tá? Ela é aberta, assim, no meio. E a gente coloca ela aqui, ó. E a gente pressiona com o alicate ou com os dedos mesmo. Pronto. Agora, a gente vem com a argolinha e passa, ó, dentro do pingente. Esse daqui que eu tô usando é um brinco. Talvez você tenha um brinco que não use mais. Ou um pingente de alguma corrente, de alguma pulseira. Você pode usar também. E fecha a argolinha. E olha só, que simples, que fácil de fazer esse marca página. E ele fica bem estiloso, assim, fica bem bonito. Então, eu espero que vocês tenham gostado de ter aprendido a fazer esses marcadores de páginas. E o melhor ainda, super fácil de fazer. Além de bonito, eles são muito fáceis de fazer. E eu vou deixar aqui pra vocês duas sugestões de vídeo, caso você ainda não tenha visto. Que é essa capa que você pode fazer pra usar na sua agenda, no seu caderno, livro, bíblia, enfim. E vou deixar também essa outra sugestão, onde eu ensino a fazer um kit organizador de escritório. Ele é composto por três peças. Então, são três vídeos. E em cada vídeo, eu ensino a fazer um item do nosso kit organizador. Que é o Risque Rabiz, que importa lápis e um calendário. Pra ajudar a se organizar. Já que é um kit organizador, né? De escritório, de escrivaninha. Fica essas duas dicas de vídeo pra vocês. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link. Ou entra aqui no canal e procura, tá bom? Se você gostou da ideia de hoje, de ter aprendido a fazer esses marcadores de páginas. Clica em gostei pra esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E você pode também compartilhar nas suas redes sociais essa ideia bem legal. Divida essa ideia aí com os seus amigos. Compartilhando nas suas redes sociais. Não é inscrito aqui no canal Show de Artesanato. Então, se inscreva pra ficar atualizado com as próximas novidades. Se inscreva exatamente dessa maneira que eu tô mostrando aqui no vídeo, ó. Porque aí, você vai ficar sempre atualizado com todas as novidades. E não vai perder mais nenhuma ideia legal. Que eu posto aqui no canal. Dicas e sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários. Por hoje é isso, pessoal. Um super beijo e tchau, tchau!